Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. O vídeo de agora é uma CP, uma oficina de criação de personagens. Ela trabalha também, mas uma CP de crítica literária ou crítica. Crítica em geral. E o título é bem provocador. O título é o seguinte. A razão pela qual críticas têm que ser superficiais. Eu vou criar uma metáfora aqui, explicando por que críticas têm que ser superficiais. Elas têm que ser porque elas não podem não ser. Primeiro, é subjetivo. Sempre é subjetivo. Eu vou fazer a seguinte analogia aqui só para introduzir. Para vocês entenderem o porquê críticas são superficiais. A metáfora com flores. Pensa em flores. Imagine flores. A flor que você mais gosta na sua vida, a diversidade de flores que você tem na natureza. Rosas, lírios, orquídeas. Não tenho a mesma ideia, são inúmeras flores. Mas tem nomes diversos. Flor de maracujá, flor de sei lá o que, flor de fruta mesmo, que dá em pé nas coisas, de moeiro. Flor em geral. Geralmente as mais bonitas, né? Tem vários nomes. Gardênia. Mas eu vou ficar com rosa, que é o mais comum e é o mais clichê. Pensa numa flor. Pensa num monte de rosas, paralelas umas às outras. Qual a melhor rosa? Qual a melhor rosa? Esteticamente falando. Qual a qualidade da melhor rosa? Todos são rosas. Quando você analisa um objeto sem conhecimento profundo, você analisa ele pela sensação, pela alma que ele transmite. É o que a gente chamaria de sublime. A sublimidade do objeto. Um pouco kantiano, mas é a sublimidade do objeto. É a afecção pura. É a sensação pura que ele te causa. Não é racional. Não é descritiva. Não é descritível. Não é limitada. Não tem como limitar. Analisa uma rosa. Analisando uma rosa pela sensação que ela te causa. Aí você tem a sensorialidade da percepção da rosa. A visão, o tato, o olfato. Principalmente o olfato, porque é uma flor. Então você tem o olfato, né? Como ponto de fuga. Mas todos os sentidos. Logicamente você não vai degustar a rosa. Talvez você até deguste a rosa. De modo ou de outro, o barulho também é meio complicado com a rosa. Mas, enfim. Temos uma flor. A flor tem uma existência. A existência dela é plena. Qual seria a flor ideal? A rosa ideal? Esteticamente falando. Pela superfície da rosa. Quando a gente analisa uma rosa. A gente analisa o todo da rosa. A rosa em si. A sublimidade da sensação que a rosa nos causa. Isso é a qualidade afetiva do objeto. Na subjetividade interna nossa. No sujeito. Ou seja, a afecção que a existência material causa na subjetivação. Que é a interpretação emocional. Barra racional, entre aspas. Racional no sentido de que ela é racionalizada em linguagem. Que ela é lastreada por conceitos. Lastreada por qualidades. Por, enfim. Coisas que dão densidade à sensação. Mas uma densidade intelectiva. Intelectual. De intelectualizar o objeto. Essa é a pegada. Em rosa. Qual a constituição de uma rosa? Por que uma rosa é bela? A gente se pergunta. Por que ela nos causa sublimidade? Aí a gente vai ter que fazer uma investigação do porquê a rosa é bela. Aí você vai ter que fazer uma investigação profunda. Aí você vai ampliar a teia de relações. A rosa é bela porque ela teve nutrição com o adequado nível de sódio do solo. Os minerais adequados com a quantidade adequada de sol e água. A quantidade adequada de nutrientes diversos. O ar dela não foi muito seco. A umidade do ar estava adequada para as pétalas dela estarem brilhando. Para elas estarem com uma... A pele, no caso, ser sutil. Ter uma pele bonita. No caso, uma pétala bonita. Uma pétala com um toque agradável. Com uma experienciação. Um odor agradável. Pungente. Muito grande. Assim que a flor consiga atrair os insetos. Atrair a vida para ela. Bom. Se você for pensar em flores de polinização é mais fácil isso. Mas... Enfim. A flor ideal é a flor que cumpre a sua função. A flor que tem todas essas materialidades que constituem a sua existência. Que fomentam e amparam a sua existência. Como eu falei. Sais minerais. Sol, água, vento. Umidade. Temperatura. Pressão atmosférica. Intensidade do vento. O local do solo onde ela está. O destaque da ambientação. Onde a rosa está. As características próprias da rigidez do caule. Dos espinhos da rosa. Se eles são bem feitos. Se eles são saudáveis. Se as pétalas delas têm a... Ah, eu não lembro o nome. Elas não são ásperas. Elas têm um toque sutil. Um toque suave. A qualidade da suavidade. O toque da pétala da rosa. Tudo isso soma-se na qualidade subjetiva e objetiva. Uma rosa ainda continua sendo uma rosa. Uma rosa feia. Uma rosa bonita. Continua sendo rosas. As brancas e vermelhas. Amarelas. Azuis. Continua sendo rosas. Elas são subjetivamente apreendidas. E qualificadas pelo ser humano. Mas. Quando a gente pensa numa rosa. O porquê ela é uma rosa. A gente tem que levar em consideração. Todos os nutrientes que ela absorveu. Atômicos. Todos os fótons que ela incidiu sobre ela em luz. Toda a intensidade de vento e umidade. Que incidiu sobre ela. A potência da sua semente. A mãe dela. A rosa pai dela. O porquê ela historicamente. Temporalmente. Veio a dar vazão. Dar existência para uma hereditariedade. Para um filho. Para uma rosa subsequente. Com essa característica bela. Ou seja. Você vai analisar a história das rosas. Desde o início da... Da... Qual a palavra? Da origem. Da genealogia da rosa. A rosa. Ela é um fruto. Ela é uma consequência. Da complexidade. Da genealogia existencial. De todas as rosas. E quando você vê a genealogia. Você vai ver a genealogia do ambiente. Vai ver a genealogia da vida. Então a rosa. Ela sempre vai ser analisada no instante. Na objetividade final dela. Mas a objetividade final dela. É a soma do universo. É a soma da existência. É das relações plurais. Que efetivaram a evolução. Ou a adaptação. Ou a efetivação. Dessa rosa do presente. Então. Não só os elementos que constituem ela. A energia dela. Enfim. A própria materialidade da rosa no presente. Que é aquela materialidade objetivada. Que faz com que você subjetive ela. Para qualificá-la. Ou seja. Põe ela em racionalidade. E em afetividade. Emotiva também. Em relação a você. Porque você observa a rosa. E qualifica ela. E valoriza a rosa. Valorização é uma coisa completamente humana. Mas a pegada é. A rosa é o que ela é. Pela soma dos fatores. E você só vai poder analisar a rosa. Na sua sublimidade. Na superfície. Sublime. É um sentimento superficial. É um sentimento extremamente passional. Emotivo. É um sentimento de alma. É uma conexão de alma. Sublimidade. É uma conexão de alma. E a razão por que toda crítica. É superficial. É exatamente essa. Porque você só vai aprender. A aura do negócio. Você nunca vai aprender. A existência completa do negócio. A existência completa da rosa. Como eu falei. É as células que compõem ela. É o metabolismo da rosa. Interna rosa. É como ela funciona na divisão celular. É como ela funciona. Nos detalhes que você nem liga. Por exemplo. Para a raiz da rosa. Você não está dando a mínima para a raiz. Mas ela tem uma raiz. Ou seja. São detalhes. Que a completude. Que forma o todo. E o todo. Ele está interagindo com o todo. Então. Na hora de fazer uma crítica rosa. A beleza da rosa. A gente só vai ver. A sublimidade. A aura do negócio. É aquela coisa superficial. Que é o resultado final do negócio. A gente nunca apreende. As coisas. Em sua materialidade completa. E quando você aprende. Em materialidade completa. Esvazia. A sublimidade. Porque a aura. Deixa de ser. Significativa. E o sentimento. Deixa de ser afetivo. Porque o que afeta. Você. Não é a rosa. É a história. Do universo. E você mesmo. Dissolve-se no universo. E por isso que eu falei. Toda crítica. Toda apreensão. Racional. Ou emotiva. Tem que ser superficial. Porque quando você. Apreende o objeto. Você aprende a subjetividade. Você aprende. O superficial. Mas. O superficial. É a soma das células. Você. Está vendo ali. Literalmente. A interação complexa. De inúmeras. Inúmeros elementos. Que acompanham. A rosa. E eu vou extrapolar isso. Para um anime. Pega um anime. Você viu o anime. O que você aprendeu do anime? Exatamente a mesma coisa. A aura. A sublimidade. O efeito. Presente. A evasão do instante. O anime. Ele é constituído por infinitos. Segmentos. Que hoje eu chego neles. Elementos no caso. Mas. O que você pode aprender. Ao ver um anime. Ao ver um filme. Ao ouvir uma música. Ao. Apreciar um quadro. Ao apreciar uma escultura. Ao apreciar. Qualquer coisa. Mesmo que seja um copo de vidro. Você vê. A obra. Você vê. A afecção. Você vê. O sublime do negócio. A aura do negócio. Pode ser um pedaço de plástico. Pode ser uma faca. Pode ser uma colher. Ou pode ser um filme. Ou pode ser um videogame. Ou pode ser um jogo no caso. Pode ser. Pode ser uma obra de reprodução em massa. Como as coisas são hoje em dia. Tipo. DVDs. No caso. Ou pode ser uma obra única. Como um quadro pintado por alguém. Ou uma escultura. De um modo ou de outro. Você vai aprender a aura do negócio. Você vai aprender. A afecção do negócio. A afecção. Ela é subjetiva. Individual. E intransferível. Então. Toda crítica é superficial. Porque a crítica daquele que. Observa o mundo. Ele observa. E critica a intensidade do negócio. E o valor está. Na. Quanto afeta. A coisa de afeta. A rosa te afeta com o cheiro. O anime te afeta com. Sensorialidades. Sensorialidades diversas. A animação. Ritmo. Personalidades. Psicologia. Conflitos internos. A intensidade das cores. A narrativa. O fluxo. A trilha sonora. Principalmente a trilha sonora. Muito importante isso. A cadência da sonoplastia interna. O silêncio também. É uma coisa importante. O claro e o escuro. O ângulo da câmera. Todos os elementos internos. Que compõem. Aquilo que está te afetando. Como um todo. Assim como a rosa. A rosa é composta de células. De raiz. De caule. De energia solar. De energia. Da suavidade. Da luminosidade. Que deixa ela. Com tal modo. As características genéticas. Que compõem ela. Talvez até com a estirpe genética. Do pai. Dos herdeiros. Dos anteriores a ela. O anime. No caso. Você vai analisar. A completude dele. E você vai analisar. O processo dele. Na sua. Na sua. Experimentação da obra. E a soma da experimentação. É o sentimento sublime. É o sentimento subjetivo. É o sentimento superficial. De crítica. Toda vez que você faz uma crítica a um anime. Ou qualquer obra de arte. A crítica é necessariamente superficial. Porque se você for fazer uma crítica profunda. A obra perde valor. O valor da obra. Está em sua superficialidade. Está em sua apreensão. Ilusória. Quando você olha para uma rosa. E fala. Aquilo é belo. Você não sabe. Se aquilo é belo de verdade. Quando você fala para uma rosa. E indica aquilo como um objeto. Como uma estrutura. Como uma arquitetura. Bela. Você está falando da beleza. Da raiz. Que você não está enxergando. Ou você está falando da beleza do sol. Do vento. Dos antepassados temporais dela. De toda a vida que possibilitou ela ser uma rosa. Você está falando dos insetos que polinizaram. Sei lá. Se não for uma rosa. Porque a rosa não se poliniza. Mas enfim. Dos insetos que interagem com ela. Ou você está falando dos. Dos insetos que comem ela. Que se venha comer ela. Você está falando dos bactérias que interagem com ela. Dos fungos que podem proporcionar que ela seja uma rosa incrível. Porque eu não sei como é que é a interação de uma rosa. Se ela tem interação simbiótica com fungo ou não. Enfim. É complexo. Então quando você olha a rosa na sua integridade. A superficialidade da análise dissolve. Quando a superficialidade da análise dissolve. O objeto dissolve. Porque o objeto não é ali mesmo. O objeto é. É o universo. Então toda a crítica. A razão de que toda a crítica tem que ser necessariamente superficial. É que você tem que aprender a estética do negócio. A aparência do negócio. É a superfície. Você apreende a intensidade imediata. A intensidade presente. Que é. A natureza de identidade arbitrária. Que você dá para a obra. Isso eu estou falando em rosas. Mas eu estou falando em quadros. Eu estou falando isso em música. Eu estou falando isso em cinema. Em filmes. Eu estou falando isso em anime. O que constitui de um anime? Quando você pensa em uma rosa. Tem todos esses elementos. Um anime ele tem. O diretor de animação. O diretor real. Que conjunta tudo. Que é o diretor do anime em geral. Tem o diretor da sonoplastia. O diretor audiovisual. O diretor sonoro. Eu não sei qual o nome. É o cara que mexe com os sons. Tem os diretores dos mais diversos. Os desenhistas. Tem os esboços. Tem as qualidades. Que checam a qualidade dos esboços. Tem o software. Que foi feito por outras pessoas. A capacidade do software. Ser bom o suficiente para fazer. O anime renderizar. Tem a dublagem. Logicamente a dublagem. Porque anime tem a dublagem. Interpretação do dublador. A cadeia vai se expandindo. Então o anime. Ele é a compilação. É a soma. É como se você observasse a sublimidade do instante da rosa. Você observa o anime. O instante do anime. É a soma do resultado. É o resultado em si. Mas esse resultado. Ele é analisado em suas delicadezas. Em suas composições. E você vai partir para todo mundo que trabalha no anime. Então qual a qualidade do anime? Realmente a parte. Você vai analisar por exemplo. Nossa. Esse desenho. Esse quadro do anime ficou lindo. Isso dá a qualidade final do anime? Não. A qualidade final do anime é a soma dele. Não importa se um quadro está bonito. Um quadro estático está bonito. Ou se a trilha sonar é bonita. Ou se o dublador é bom. Ou se o diretor fez um bom direção de ângulo. Ou um bom corte aqui. Um bom recorte ali. Ou se o roteiro do negócio. O plot do negócio. As palavras utilizadas no anime são densas. São boas. São caprichadas. Entendeu? São instigantes. É a soma de tudo isso. O anime é a soma de tudo isso. E a soma é a análise crítica superficial. É aquilo que te afeta. Você é afetado pela soma das coisas. Se você focar um negócio. Por exemplo. Eu vou focar só na trilha sonora do anime. Para dizer que o anime tem uma boa trilha sonora. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a mesma coisa. Só que em vez de eu analisar a rosa como um todo. Eu estou analisando a pétala da rosa. E o que a pétala da rosa tem a ver com o anime. Ou com a trilha sonora de um anime em específico. Você vai analisar o cantor. A composição. A harmonia do negócio. Os instrumentais. Os instrumentistas que fizeram. A trilha sonora são bons. Você vai analisar a qualidade do som. Se a sonoplastia é boa. Isso vai ser a obra em si. Ou seja. Se você analisar a pétala da rosa. E a pétala for linda. A pétala é o sublime. A pétala é a obra em si. Ela é em loco. Entendeu? Se você analisar uma coisa muito boa no anime. Você analisa em loco. Uma coisa em loco não é a mesma coisa que em todo. Por exemplo. A rosa não é a pétala. É a soma das pétalas. E o anime não é só a trilha sonora. Ele é a soma do todo. Então o anime ele é bom ou ruim. Através da interação dos diversos elementos. Que você analisa superficialmente. Porque você não consegue analisar ele de maneira profunda de verdade. Porque se você analisar. Como eu falei. Os artistas que comporam isso. Vai ter que dar crédito para o entregador de comida que alimentou os caras enquanto eles estavam trabalhando. Vai ter que dar crédito para os caras que construíram os equipamentos que eles trabalharam. Para que eles utilizaram. Que seja a caneta dos caras. Então a obra ela é a soma das interações humanas. Que é o anime. E o anime você. É o efeito final. É a superfície. Ou o filme. É o resultado final. E a análise que você vai fazer dele. É sempre superficial. Porque você não sabe como é que é. A pessoa dormiu. Que estava ali fazendo a direção da animação. Da arte do negócio. Se ela dormiu bem. Se ela está bem na família dela. Se ela perdeu algum parente. Se ela está em um conflito. Sei lá. Existencial dos mais diversos. Se ela está machucada. Ou se... Enfim. A complexidade das relações humanas. Dos humanos que fizeram a obra. E como eu falei. Não é só dentro da equipe de trabalho. Não é só o diretor. Os desenhistas. Ou a equipe ali envolvida. Os produtores. Mas é também. Sei lá. A família deles. As pessoas que trabalham ali na sociedade. Ajudando eles. Nas quais eles são como uma teia. Eles são um ponto de uma teia. A sociedade há outros pontos de uma teia também. Por exemplo. Nem com o cara que vende a roupa para ele. Ou com o cara que... Sei lá. Faz o transporte do... Sei lá. Da comida dele. Ou do entregador no caso. Ou cozinheiro. É tudo uma teia. Então. Para você analisar uma obra. Você vai analisar a obra em si. Que é. Como eu falei. A sublimidade do negócio. É o impacto do negócio. É a obra na sua superfície. E a superfície da obra. É a... É o imediato. Não tem como analisar uma obra. Sem ser superficialmente. Porque se você for analisar ela. Não sendo superficialmente. A obra é linda. De qualquer modo. Porque a subjetividade que você usa para analisá-la. É sua. É intransferível. E a sua experiência com a obra. É sua. É intransferível. Agora. Se você for fazer uma análise não superficial. Uma análise profunda. Você não vai fazer uma análise da obra. Você vai fazer uma análise da existência. Uma análise dos autores do negócio. Dos pessoas que estão envolvidas. E do resultado final. O resultado final. Ele não... E não se sustenta. E o processo total. Que é o processo de... De efervescência. De nascimento da obra. É a complexidade de todas as pessoas que trabalharam nela. E todo o trabalho é digno. Todo o trabalho é respeitável. Então não existe uma obra ruim. Existe uma obra plena. Ela pode ser qualificada com você. Do modo que você quiser. Você pode valorar ela. Do modo que você quiser. É completamente arbitrário. A obra ela existe. Tudo bem. Tem... A gente faz análises superficiais. Superficialmente a gente faz hierarquias. A gente faz... Sei lá. A gente chega e fala. Não. Isso aqui está ruim. O trabalho desse cara foi ruim. Isso aqui está ruim. Isso aqui está lá. Ou isso aqui está bom. O trabalho desse cara foi bom. Eu gostei do que ele fez aqui. Gostei dessa dubladora. Gostei dessa direção. Mas são sempre superficiais. É sempre na... É elementos individuais. Dentro da completude. Que você vê coesão ali. E vê conexão interna dentro do... Enfim. Da arquitetura do negócio. Da... Do monumento. Do qual te afetou. O monumento que te afetou. Que é a obra em si. Que é a materialidade. Que é o objeto. Sobre o qual você está subjetivando. E a sua subjetivação. Ela é uma subjetivação racional e intelectualizada. Que só aprende a superfície. Porque se você tentar aprender mais que a superfície. A obra deixa de existir. E a sua... A sua sublimidade. A sua beleza. Se esvai. A beleza está na ilusão. No instante. Está no afeto completo dos seus sentidos. Mas a crítica tem que ser superficial. Porque ela vai captar exatamente a emotividade intelectualizada ou não. Desse instante. Dessa superfície do objeto. Ela não vai captar a profundidade do que torna o objeto o objeto. Ou seja. Não vai saber quem é o entregador. Quem é o cozinheiro. Quem é o vendedor de roupa. Não vai saber quem são os pais. A família das pessoas que trabalharam nisso. Só vai dar os nomes dos bois. Que são o diretor. Os artistas. Os desenhistas. Eu não sei. Todo mundo que trabalhou ali. O cara que trabalha com som. O cara que trabalha com película. Com renderização. Com configuração de software. Os dubladores. Os produtores. Estou falando mais do campo geral do cinematográfico. Ou mesmo no livro. Quando um cara escreve um livro. Que é uma coisa mais individual. Ou um mangá. Que é uma coisa fácil de analisar. Porque é uma coisa com poucas pessoas envolvidas. Mas um livro é mais fácil ainda. Você não sabe a história da vida do cara. Quem são os amigos. Quem são as emoções do cara. Onde ele vive. Como ele vive. As ambições. Os desejos. As dores. O que ele assiste. Quais as influências. O que ele lê. Enfim. Um livro. O sublime do livro. É a obra como um todo. O processo demora anos para escrever o livro. O cara leva cinco anos. Cinco anos. Onde está o sublime disso? O sublime é o livro. O sublime é o resultado. Não é o produto. Você não vai acompanhar o cara. Vou acompanhar o livro do zero. Vou ler o livro do zero. Você vai acompanhar o cara trabalhando. Escrevendo o livro. Palavra por palavra. Por cinco anos. Isso é obra. Não superficialmente falando. Então se você for ver um livro escrito. Você vai ter que acompanhar. Como se você fosse o cara. A pessoa. Entendeu? A pessoa produzindo. Você tem que estar no corpo da pessoa. Na alma da pessoa. Junto a ela. Para você entender a obra de maneira profunda. Senão você vai analisar criticamente a superfície. A superfície é o resultado final. O resultado final é. Aparência. É valor. É qualidade arbitrária. Toda obra é plena. Toda obra é plena. Essa metáfora com o escritor funciona plenamente. Imagina você vendo todo mundo trabalhar no anime. Todos os dubladores. Todos os desenhistas. O diretor. Todos os diretores de todas as áreas. Os produtores. Ouvindo as conversas deles com todas as pessoas. O universo de informação. E o universo de produção. O universo de maturação. De gestação da obra. Para que a obra nasça. Isso é uma análise não superficial da obra. É uma análise que leva em consideração um anime de 30 minutos. Que teve um trabalho arregado de mil horas no mínimo. Um episódio. Mil horas no mínimo. De todas as pessoas que trabalharam nele. De todas as pessoas que deram o sangue e o suor. A energia no anime. Isso é uma análise profunda. Isso é uma crítica profunda. E por isso que críticas. A razão pela qual críticas tem que ser superficiais é exatamente isso. Você só vai analisar. A sua alucinação. O seu desejo. A sua vontade de verdade. Ao analisar. E dizer que é bom ou ruim. E você vai ser desrespeitoso. Mesmo que você não queira. Mesmo que você fale que é bom. Vai ser desrespeitoso. Mesmo que você fale que é a melhor coisa do universo. Você não estava na produção da obra. Você não viu a obra nascer. Você viu o resultado. Você viu a superfície. Você viu a casca. Isso é uma análise. Qualquer que seja. É superficial. E é equivalente a todo mundo que vê aquilo. Se um bilhão de pessoas verem aquela obra. As análises são equivalentes. Elas vão apreender. A subjetividade equivalente. Ou seja. A intensidade afetiva equivalente. Entre todos. Ou seja. Todos eles têm a mesma análise. A crítica de todos é igual. O resultado da crítica de todos é igual. Como eles são afetados. É igual. Não no sentido de que eles sejam afetados igualmente. Mas no sentido de que. Não tem hierarquia na crítica. E todos eles têm uma análise superficial da obra. Não tem como eles terem análise profunda. Porque eles não são os autores. Porque eles não são as pessoas que fizeram. Então. É necessariamente que toda crítica. É superficial. Toda crítica é. Sublime. É ilusória. É apreensão afetiva. De momento. E de instante. Da completude daquele material. Mesmo que você segmente ele em partes. Para analisar ele em partes. Eu não gosto de ficar analisando em partes. Aqui e ali. Porque dá muito trabalho. E porque é aleatório. É tipo. É tudo inflado. É tudo. É tudo suposição. É tudo. Um monte de conceito. Aleatório. Para fazer signos e contrastes. Para que esses signos e contrastes. Consigam entender. O que eu estou analisando. Para que o que eu estou analisando. Tenha densidade. Então. Uma espécie de. Realização. Ilusória. Da obra. É como se você trouxesse. A sublimidade do sentimento da obra. E materializasse ele. Forçadamente. Obrigando ele a ser alguma coisa. Obrigando ele a ser bom. Obrigando ele a ser ruim. Obrigando ele a ter qualidades. Então. Você. Força a realidade a ser real. Força a obra a ser uma coisa. Que ela não necessariamente é. Porque a obra é vazia. E a obra é o universo. E a obra é a existência. Vocês entenderam por que é. Necessário. Toda crítica necessariamente. É superficial. Porque uma análise decente. De um livro. Ou de uma filosofia. Ou de qualquer coisa. É inapreensível. É no fundo inesgotável. É infinito. E é gigantesco. É lindo. É lindo. Isso é a essência do sublime. A essência do sublime. É a existência. Estou bem canteando nesse vídeo. Eu acho. Mas enfim. É bem tenso. Por isso que quando eu vejo as pessoas falando de anime. Por mais que elas tenham elementos. Assim. Um roteiro de conceitos. Para convencimento. Para materializar a qualidade do negócio. Eu não ligo. Porque. A crítica dela não é superior a uma crítica de uma pessoa que não tem essas ferramentas. Embora ela possa acreditar que as ferramentas dela sejam de fato justificadas. E densas e críveis e práticas e efetivas. Para ela aprender a obra. Ela não está aprendendo realmente. Ela está aprendendo. A subjetividade dela. Individual. Seja essa subjetividade ou não. Respaldada. Sobre um senso comum. Crítico. Que é o que a gente faz. A gente tem um senso comum crítico. Que tem nortes de. Digamos. De um alfabeto adequado para se ler obras. Para se ler coisas. Alfabeto convencional. É mais ou menos essa ideia. Mas. É um debate. Extremamente denso. Extremamente difícil de fazer. Mas. É interessante e instigante. E é por isso que eu sempre tenho análises. Minhas. Subjetivas. Eu não sou paranoico. E eu não fico analisando detalhezinho. Eu vejo a soma do todo. Eu não fico ligando tanto para o detalhe. Embora falhe detalhes. Porque. O que aquilo me causou. É o que eu preciso saber. Eu não preciso saber do resto. E eu. Mesmo que eu tente saber do resto. Eu não posso. É impossível. Eu não estou lá. Eu não fiz a obra. Eu não escrevi a obra. Eu não trabalhei na obra. Eu não sou o escritor. Nem o desenhista. Nem o diretor. Nem ninguém. E nem o entregador. E nem o pai de ninguém. E nem o afeto de ninguém. E nem o jornaleiro. E nem o cara que. Que ele se inspirou. Então é muito complicado. Ter qualidade. Numa análise. Mas. Dentro do berço da subjetividade superficial. Está tudo bem. Está tudo bem mesmo. E é o que a gente faz. E esse aqui foi um vídeo. Extremamente difícil de ouvir. Provavelmente. Um pouco difícil de fazer também. Falou pessoal. Obrigado por me ouvirem. E até uma próxima. Vídeo de método de diacritica. Falou pessoal. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.